A CIDADE NO BRASIL Foi uma partida importante, era um time qualificado e foi uma partida muito difícil, onde a gente conseguiu superar o time deles e vamos aí continuar os treinamentos para as próximas competições melhorarem cada vez mais. Daí comemora quem conquistou o título, comemora quem sagrou o seu vice-campeão e vocês fizeram por onde chegar essa grande final dessa competição promovida por já. Então outras e outras competições nesse nível, a federação irá continuar dando apoio, assim como nós realizamos as nossas competições em outras categorias. Então encerro parabenizando a todos da nossa categoria de base e também os torcedores que estão presentes acompanhando esse trabalho que está sendo feito na categoria de base, lotando o Sabino Ribeiro nessa final. Então é muito importante esse apoio do torcedor, o torcedor acreditando nesse trabalho. Então estamos encerrando o grande 2018 e agora já vamos pensar no 2019 e começamos o ano com a competição mais importante que é a Copa São Paulo. A Copa São Paulo é campeão! A Copa São Paulo é campeão!